E aqui vem os homens pra empatar, aqui vem os homens pra empatar, é a trigésima região, ele joga em casa, prepara a primeira de novo, na seguradinha do Brett e depois na primeira região, botado o laço pra ele, tem volta mais, tem volta mais, tem que serrar, tem que serrar, tem que serrar, tem que serrar aqui em cima, tem que pelar com o boi, tem que serrar essa armada, é a do Brett lá em cima, eu trabalho com o Everson então agora, a segunda é boa, tudo certo pra ele, ele vai botando o laço aqui em cima, ele vai trabalhar, se entrar no Brett assim é branca, se entrar no Brett assim é branca, ele vai trabalhando, o moço botou a corda, pendurado o laço, cadê a torcida da trigésima região? Se você é daqui de campo, bom, torce porque é daqui, é prata da casa, é boa, é boa, não empatar com a vigésima, a sétima agora, botado o laço, pendurado a corda, passou, de boa, é maragata, é cinco, tiro dado, é cinco, bicho deitado, é o homem da lúbuna agora, não tem, tem o da acorda, é Sérgio Júnior mandado a corda, pendurado o laço, vai empatar, vai empatar, vai empatar, vai empatar de novo, vai ser com vinte e oito, não vai ser com vinte e oito, é o homem do cabaluzano, ele trouxe pra cá, mandou de longe, foi buscar um recurso da armada, só falta três, 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 só falta duas, é boa, só falta duas, é boa, só falta duas, olha essa final da volta elitrizante, é a trigésima região agora, capricha menino, é João Júnior, é João Júnior agora, mandado o laço embaixo da capa do olho, vai fechando, tem um cedenhozinho, já não tem mais nada, passou de bandeira boa, aí vem o canhoto, aí vem chegando, ele é Leandro Fonseca, Alô Amarante é contigo, é pra dez, 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 o Amaranto não é de se assustar não, eita volta gaúcha, vamos lá, oito aqui fecha, trinta e quatro no total, é pra ver, é pra ferver, 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 é boa, já tá fervendo, tá começando a chiar a chaleira, tá começando a chiar a chaleira, vamos ver, vamos ver se ela ferve ou só berbulha, arremesso, botou aqui, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa, arremesso, botou por ali, é sensacional, trigésima região, eles vêm, eles vêm, eles vêm pra contar a história nessa feita, vai buscando o garoto, eu vou trabalhando com o menino que vem, é o Emerson que vai na minha pegada do boi por ali, eu já vou trabalhando com os demais que eu tenho, é hora, é boa, armada, é boa, armada, vem Augusto, Augusto pra botar quatro, 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 cinco, agora, e algo me palpita a qualquer momento, e quando me palpita, coisa belisca, vai levar por ali, eu já vou trabalhando, ele vem botando, é lá e cá se agarra, galera, é hora de ferver, é hora de ferver, pra não ver o que que vai dar, botou pra lá, pra ficar mais uma, é boa, é boa, armada, é boa, 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 vem Felipe Boazio, é a sapiranga, é a sapiranga do Bracinho, o laço do Campeiro, passou, levou por ali, eu já vou trabalhando com o Felipão, é a do Felipão, é pra dez, é pra dez, é pra dez, é pra dez, laço, o da trigésima região, é dez, laço, é dez, laço, então já vou trabalhando com ele que vem, vamos levar, eu vou levar, eu vou levar, olha o pirata aí, olha o pirata aí, vamos embora, garoto, é no braço do laço que eu levo por ali, a do Juninho, a do Juninho, a do Juninho, arreveçou o botão, é muito boa, é muito boa, é muito boa, no braço e no laço, fica de Amaranto Fonseca, ele vem de novo, é o Amarantão, Amaranto Fonseca, vai levando por ali, o coelhoteiro, é o último da trigésima, é da trigésima, é pra empatar, é pra empatar, era pra empatar, portanto é Branca Armada, e coisa danada, o que é a nacionalidade?